Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast semanal de leitura de ensaios, conversas, poesia e muito mais. Eu acabei de gravar um episódio completo e depois apercebi-me que não estava a gravar. Portanto, vamos gravar outra vez. E o episódio de hoje, naqueles que me seguem nas redes sociais, se sabe o Luão, será sobre as eleições legislativas que tomaram lugar ontem, dia 10 de março, estou a gravar isto dia 11. E, bem, isto será apenas a opinião de um mero cidadão, informado do que se interessa por política, que quer saber do seu país. Não tomem isto como uma opinião de um politólogo ou de um comentador ou de alguém que estudou ou que tem mestrado em ciências políticas ou economia política ou relações internacionais, o que quer que seja, não é isso. Não sou um comentador, não sou um politólogo, sou alguém que se preocupa com o estado do país, que se preocupa com o futuro do país e que quer ver Portugal a florescer e a crescer. E, portanto, isto que será, também não será necessariamente uma análise política, mais uma vez, não sou isso, não sei fazê-lo, aquilo que sei é... Lá está, é o sentimento, é aquilo que sinto sobre os factos políticos que se passaram nas últimas horas, mas que também que se têm desdoborado nas últimas semanas e meses. Começar pelo elefante na sala, já temos resultados eleitorais, já temos grande parte da assembleia composta. Há, acredito eu, três vencedores e um resultado que ficou aquém. O resultado que ficou aquém, para mim, foi o resultado da AD, acho injustificável e quase irresponsável como é que um partido ou uma coligação partidária que teve oito anos para se preparar para aquilo que foi um dos maiores fiascos governativos dos últimos anos em Portugal, seja em compadreus, seja em corrupção, seja em corrupção de ministros, seja em corrupção de chefes de gabinete, casos e casinhos que, de facto, depois acabaram por trazer o governo do PS ao chão, como é que se teve um resultado tão mau, perante um trabalho tão mau do Partido Socialista, como é que a Aliança Democrática conseguiu mesmo assim quase, quase perder? É das questões que mais me tenho colocado. As respostas são várias e houve, de facto, muito voto útil que fugiu da Aliança Democrática e, de facto, foi para aquilo que eu considero talvez o primeiro vencedor da noite, que foi o Chega, mas já lá vamos. Portanto, esse para mim foi o primeiro resultado que ficou aquém, o resultado da Aliança Democrática. Em segundo, quem ganhou, os três que ganharam, em primeiro o Livre, o Livre conseguiu eleger quatro deputados, e acho, não, quatro, três, seis, quatro, três, quatro ou três, não me lembro bem agora, agora não tenho bem ciente, mas eu gosto muito, não é gosto muito do Rui Tavares, eu não gosto da pessoa política do Rui Tavares, não coaduno com aquilo que ele, de facto, acredita ou pensa que conseguirá implementar ou quer de todo implementar. Temos uma visão, de facto, ele tem uma visão quase anticapitalista e aí, de facto, existe uma dificuldade de rotular o Livre por parte dos comentadores e dos politólogos por isso mesmo, porque ele tanto aparece como uma ala mais social-liberal dentro da direita, como aparece como uma ala menos radical dentro da extrema-esquerda, ou do bloco ou do PCP, do bloco, do PCP não, dentro do bloco, e, portanto, quer dizer, é um partido que tem... Mas ele é de esquerda, o Rui Tavares é um homem de esquerda, de facto, não há dúvidas disso, mas tenho um grande respeito pela pessoa do Rui Tavares, não pela pessoa política, mas pela pessoa do Rui Tavares, é um homem inteligentíssimo, que, de facto, eleva ali o estatuto intelectual da Assembleia da República, eleva o estatuto intelectual da Assembleia da República, ponto final, parágrafo, não é um grunho, mas também, se aqui o parâmetro é ser grunho ou não ser grunho, digamos que temos os estándares um bocadinho baixos para aquilo que esperamos dos nossos decisores políticos. Mas, dito isto, parabéns ao Rui Tavares. Parabéns também ao Partido Socialista, porque eu não acredito que o Pedro Nuno Santos quisesse, de facto, governar, e a governar com condições também quase ingovernáveis, não iria ter maioria absoluta, nunca, mesmo coligando a esquerda inteira, LIVRE, PAN, Bloco de Esquerda e CDU, não teria maioria absoluta e, portanto, tornaria a governabilidade do país quase impossível. E, de facto, aquilo que ele fez ontem foi um ato de... foi um grande ato eleitoral. O Pedro Nuno Santos teve um dos melhores discursos da noite, e um dos discursos mais dignos também, e nisso várias coisas, sendo que há uma delas que se destaca, e destaca-se colocando-se exatamente em contraponto com aquilo que depois vemos ser a atitude popular das pessoas, principalmente da esquerda, que é, de repente, um milhão e cem mil pessoas serem fascistas ou racistas. De facto, é isto que nós, neste momento, estamos a ver repetidamente nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social, de que um milhão e cem mil pessoas, que o futuro nos chega, são um milhão e cem mil pessoas que são fascistas e que são racistas e que são homofóbicas, e, de facto, o Pedro Nuno Santos veio aqui explicar que não. Não existe um milhão e cem mil portugueses racistas e xenófobos ou fascistas. Aquilo que existe é um milhão e cem mil portugueses que, com problemas, que não vêm ser respondidos pelo grande centro democrático em Portugal, ou o PS ou o PSD, e, portanto, fogem para aquilo que é, e como disse o Ricardo Costa, também ontem na 5 Notícias, o irmão do António Costa, fogem para aquilo que é o melhor político dos três. Entre Pedro Nuno Santos, Montenegro e André Ventura, e André Ventura é, de longe, o melhor político. Não só porque é aquilo que está à frente do partido, ou é a cara do partido há mais tempo, há 5 anos, há 5 anos que, quando o senhor Chega, vê-se André Ventura, e o PSD, só desde a saída do Rui Rio é que se vê Montenegro, e o Pedro Nuno Santos, antes da queda do governo do PS, e de se tornar secretário-geral, era apenas um ministro que desafiava as ordens do primeiro-ministro e pequazinhos de WhatsApp e da TAP e de CTTs e aeroportos, etc. Portanto, e até em termos de postura e tudo, o Ventura é, de facto, um político mais capaz do que qualquer um dos dois, tanto o Nuno Santos como o Montenegro. E essa foi uma das principais razões pelas quais as pessoas decidiram votar. E ficou muito bem a Pedro Nuno Santos, e ele se vê-lo porque sabe que houve algum eleitorado do Partido Socialista que saltou do Partido Socialista para o Chega, da mesma forma como também houve algum eleitorado da AD que saltou da AD para o Chega, mas ele sabe que há eleitorado do Partido Socialista que votou como protesto no Chega. E, portanto, ele não pode menosprezar, diminuir ou diabolizar estas pessoas. E, nesse sentido, ficou-lhe muito bem impor-se como oposição, logo à cabeça, futurando um caminho governativo muito, muito duro para Luís Montenegro, a pontos de, sabemos à partida que não passará um orçamento de Estado, sendo ele a oposição não passará um orçamento de Estado, e o que faz com que coloque o ONU, a responsabilidade de viabilizar ou não viabilizar, um orçamento de Estado do lado do Chega. Portanto, aquilo que Pedro Nunes Santos fez foi, com todo o respeito, agora desemerda-te Luís Montenegro. Agora, tu vais descalçar essa bota e calçar a bota outra vez. Até caber. E Montenegro, de facto, disse que o não é não, e manteve o não, e tive em conversas com algumas pessoas da AD e do PSD, e houve muitas que votaram, de facto, na AD, tendo em conta essa afirmação, essa decisão de Montenegro, mantendo essa oposição. E, portanto, ficar-lhe ia muito mal ele agora vir rever, fazer um revisionismo dessa oposição, e não o fez. Portanto, aquilo que temos neste momento, depois, como primeiro, digamos, grande vencedor da noite, o Chega, aquilo que vamos ter é uma situação governativa muito, muito dura, porque não vai haver estabilidade. O Chega, que é o elefante na sala, quadriplicou os seus resultados, tem neste momento 46 deputados na Assembleia da República, e não vai facilitar. E reparamos, notámos isso ontem no discurso que teve, logo, a dizer que se há aqui alguém que se colocará como barreira a uma sustentabilidade governativa, será o PSD, será a AD, portanto, ele estava a pôr-se disposto a, mas o Montenegro foi lacónico e disse que não, e, portanto, vamos entrar aqui num impasse e para o qual teremos de ver, para o qual teremos de ver o que é que se sucederá. Queria também falar sobre esta questão do Chega e da diabolização. Há uma, eu ontem fiz um post sobre isto, uma pequena story. Há uma mania, um manicaísmo no centro democrático Portugal, que faz com que a esquerda, a democrática e a mais radical, olhe para a direita, para tanto a democrática como a mais radical também, como um alvo a abater. Existe aqui uma diabolização da direita enquanto um movimento político de compadreio, de grande capital, que governa para os mais ricos, que não se preocupa com os mais desfavorecidos, que quer acabar com o Estado Social, que não tem qualquer tipo de cuidado com aquilo que são, com aquilo que é o investimento público na saúde, na educação, na cultura, etc. E que temos de ser verdadeiros, é dos argumentos mais absurdos que são neste momento usados como desculpa para aqui, para a esquerda, ter quase como que a chave da democracia em Portugal. A esquerda não tem a chave da democracia em Portugal. Já teve. Há 50 anos atrás. De facto. Agora não. Nós agora. É algo também que se está a passar com o Partido Comunista, com o PCP, que é o PCP tem tido ao longo dos últimos anos resultados cada vez piores. E eu acredito que esses resultados cada vez piores se devam muito àquilo que tem sido a posição do Partido Comunista enquanto partido fundador da democracia ou partido essencial na democracia portuguesa. Ou seja, um partido muito suportado pelo passado em detrimento de um partido com visões para o futuro. E as pessoas estão fartas. Está a chegar a um limite em que as pessoas de facto querem medidas de futuro e que não encontram na CDU ou no Partido Comunista. No Partido Comunista encontram um partido que de facto tudo aquilo que fala e sobre aquilo que fala e as bandeiras que faz falas como bem, como se vivêssemos há 50 anos atrás e o paradigma social o paradigma político e o paradigma cultural é outro. Não vivemos sobre sobre o regime autoritário do Estado Novo e ainda bem. E portanto precisa de haver uma revisão uma reforma do Partido Comunista se querem manter se querem manter à tona se querem manter como com o assento parlamentar e ao mesmo tempo vai ao encontro desta questão de que da esquerda ser a dona da chave da democracia e de que é a esquerda que se preocupa com o investimento público e é a esquerda que se preocupa com a saúde e com a educação. Os dados dizem-nos o contrário o investimento público na saúde e o investimento público na educação com o governo do PS com o governo de António Costa ficou muito à cana daquilo que tinham para gastar e aqui não é uma questão de não havia dinheiro não, não havia não foi investido portanto de repente aqui diabolizarmos todo um movimento político que é muito mais profundo e muito mais complexo do que meramente eles governam para os ricos e não querem saber dos pobres isso é uma visão de baixa resolução é uma visão que não atenta àquilo que são as intrincâncias governativas e até às intrincâncias necessárias à sustentabilidade de um país porque nós obviamente que se não queremos pessoas mais desfavorecidas têm de haver lugar a uma redistribuição de riqueza mas como é que vamos redistribuir algo que não fazemos que não criamos de facto nós olhamos para a esquerda e um dos principais problemas de Portugal nos últimos anos nos últimos 20 anos é exatamente essa temos ficado cada vez mais na cauda da Europa porque não existem medidas que fomentem a criação de riqueza e portanto nós não podemos redistribuir aquilo que não há há um podcast muito um episódio de um podcast muito um dos podcasts mais ouvidos nesta área que é o do 45 Craos do Pimentel depois até fez um livro que se chama onde é que um liberal social vota nestas eleições e de facto eu também pelos que me conhecem ou que já me ouviram noutras ocasiões ou noutras entrevistas ou noutras conversas sabem que a minha posição política não é necessariamente anónima eu sou alguém que não encontra não me encontro representado em um partido político com assento parlamentar ou mesmo sem assento parlamentar não me encontro representado porque lá está acho que há um problema de raiz que é um problema com a política para mim a política devia ser um ato altruísta para o bem comum para o bem do país e portanto devíamos ter as pessoas mais capazes de o fazer nas certas áreas em que são precisas governar num altruísmo da profissão porque de facto a política não é para o bem individual a política é para o bem comum devia ser das únicas profissões em que não havia bem individual uma pessoa não devia poder tirar dividendos da sua atividade política e de facto aquilo que vemos é isto é ministros que dão adébias e fundos europeus a empresas e que passado uns anos estão no conselho de administração dessas mesmas empresas isto não pode acontecer este lobbying não pode tomar partido numa sociedade que se quer sustentável e justa e com igualdade de oportunidades que é algo no podcast do 45 Craos do Pimental também se fala muito que é eu tenho esta posição também talvez uma posição de liberal social em que acredito que a sustentabilidade de um país reside na individualidade soberana do cidadão o cidadão é que sabe é o cidadão que tem a melhor capacidade de decidir aquilo que quer fazer com o seu dinheiro e que por sua vez depois também decide em prol do bem comum quanto mais ricas forem as pessoas mais elas se preocupam com o bem comum mais elas se preocupam com o ambiente mais elas se preocupam com questões que depois fogem ao seu ao seu raio círculo fechado de influência estendem ramificam e agora se calhar para finalizar esta ideia de que há um milhão e cem mil pessoas que são fascistas e racistas e homofóbicas em Portugal porque o voto não nos chega temos mais uma vez uma visão de baixa resolução de repente acharmos que um milhão e cem mil pessoas são racistas e fascistas e xenófobos e portanto temos a perfeita desculpa para não ter de nos haver com essas pessoas o problema é que estamos a dizer que não temos de nos haver com o 20% da população portuguesa 20% da população portuguesa são os vossos pais e os vossos irmãos são as pessoas que vos atendem nas caixas de supermercado são os vossos professores da faculdade ou da escola secundária acharmos acharmos que as preocupações e as reivindicações dessas pessoas não são justas ou dignas de até só serem ouvidas só vai fazer com que os 20% cresçam e portanto o meu aviso fica se calhar para aí fica para um para um cuidado maior naquilo que é o discurso público à volta de uma indignação que é justa de facto mas mas que essa indignação não sirva de desculpa para a diabolização de mil de um milhão e cem mil pessoas porque há um milhão e cem muitas de facto de voto de protesto alguns milhares são de facto saudistas de Salazar e digamos uma pequena escória daquilo que é a sociedade portuguesa mas há muitas pessoas que são pessoas como tu e eu que só querem ver os seus problemas ouvidos só querem saber que existe alguém lá que de facto que se preocupa com aquilo seja aquilo o que aquilo for um milhão e cem mil pessoas não dá para ignorar bem não temos ainda mais informações o presidente da república falará com cada partido a partir da manhã e vamos esperar para ver o que é que acontece eu vou acabar este episódio com um poema do Vasco Graça Moura que eu acredito que possa servir como uma resposta à questão mais premente do dia que é o que vamos fazer amanhã chama-se Lamento por Diotima o que vamos fazer amanhã neste caso de amor desesperado ouvir música romântica ou trepar pelas paredes acima amarfanhar nos numa cadeira ou ficar fixamente diante de um copo de vinho ou de uma ravina o que vamos fazer amanhã que não seja um ajuste de contas o que vamos fazer amanhã do que mais se sonhou ou morreu numa esquina talvez te atropelem num relevado talvez me fuzilem o teu corpo talvez seja meu mas que vamos fazer amanhã entre as árvores e a solidão se chegaram até aqui quero agradecer-vos e falar-vos sobre a minha página do Patreon a forma mais fácil e imediata de apoiar este podcast 100% independente o One Man Show na página do Patreon vão ter acesso a saber quem são os convidados das conversas e a colocar-lhes questões de antemão para depois serem respondidas em vídeos exclusivos para o Patreon vão ter acesso ao audiobook do meu livro ela metafisicamente de outro mundo que depois poderão ouvir no Spotify e ainda acesso a uma mescla de outro conteúdo e outras dinâmicas nomeadamente espetáculos ao vivo completo os painéis de debate painéis de conversas etc patreon.com barra diagonal poeta da cidade ou então podem encontrar todas as informações na descrição do podcast vemos-nos para a semana e boa sorte até para a semana e o E aí